E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio de Inazuma Eleven 2 Randomizer. E como vocês podem ver, talvez vocês não podem ver porque eu não mostrei ainda, eu acabei dando uma upada em off. A gente pode ver que nosso time tá todo um nível melhor, porque pô, já tô quando veio, tá nível 3. O que eu ia fazer com o personagem nível 3? Aproveitando, alguns personagens conseguiram evoluções. Por exemplo, o nosso Endo, ele conseguiu evoluir a Godohando pra Kai. Eu ainda quero evoluir a Godohando de madeira pra Kai também, e talvez para Shin Godohando. Essa é a parte interessante. Porque quando a gente tá usando a versão europeia do jogo, as evoluções são um pouco mais rápidas. Quem jogou isso aqui na versão japonesa, sofreu pra caramba pra evoluir. No máximo, você tinha uma técnica Kai no final do jogo. Aí no caso também o nosso Nakatane também, ele conseguiu... o Bufalante, vou chamar ele de Bufalante, por mais que não deva ser o nome original dele, Bufalante é um nome bem legal. Ele conseguiu evoluir o Bloco Sarkos. No caso, o Nepa... cadê o Nepa? O Nepa na casa é o Kido. Ele evoluiu o Gaya Break pra Shin Gaya Break. Então tá bem interessante como é que tá sendo aqui. E no caso, só isso, eu tô reparando também que personagens como o Somio Kizemuro, que vão sair do time depois, eles acabam evoluindo mais rápido também. Isso é um pouco frustrante, porque é triste. Eu acabei de bloqueando também, no caso, o Colégio Selvagem, que tava nível 33. Então o jogo realmente quer me ferrar. Mas é isso, agora a gente vai pras Terras Geladas de Hokkaido, pra descobrir quem é o nosso Fubuki. Então só vamos. Beleza, tamo aqui em Hokkaido, que tem que ter... não, não quero falar com você, não. Ah, não é o que eu queria. Ah, você é o moleque que estuda com o Endo. Quem mais tem aqui, quem mais a gente pode ver aqui? Abre o negócio. Ah, a gente tem um treinador dos Otakos aqui. Pera aí, jogo, eu vi uma coisa interessante. O Shadow tá aqui, velho. O Shadow e o Mambukata tá aqui. Eu vou enfrentar ele só pra ter a chance de recrutar o Shadow. A gente tem finalmente uma chance de dar o Shadow um pouco de... de prazer. Só que eu tenho que ver o nome que ele tá depois. Nossa, esqueci de botar alguma técnica na toco. Mas deve fazer gol, o Shadow não é goleiro. O Shadow é goleiro! O Shadow é goleiro! Que coisa absurda, velho! Que coisa ridícula! Que coisa ridícula, velho! Encapuzado! Ah, encapuzado! Ah, perdeu um pro Shadow. Viu que é pra depois, então. Eu vi que tem um brilhinho aqui. O que que é? Ah! Agora eu entendi. Não é que é um brilho de algum item secreto. Literalmente, uma pessoa teve o Sprite trocada por um brilho! Não é assim que funciona trocar um Sprite? Toma aqui agora nas terras geladas de Hokkaido. Quem que é esse cara aqui? Ele não tem cabeça, então não tem exatamente como eu descobrir quem ele é. Ele é o Fubuki, talvez? Ele é o Fubuki, mas eu ainda não... Pera aí. Eu vi o rosto dele. Esse é o Fubuki? Esse é o Fubuki? Ele parece um pipoqueiro! O Fubuki é um pipoqueiro. Meu Deus, o Fubuki é um pipoqueiro. Se esse é o Fubuki, imagina como é que ela te suia. Acho que eu podia aproveitar. Se eu não me engano, o... O Furukabo falou que tem o... Que no caso tem times espalhados por aí. Eu acho que o próximo que apareceria é o Colégio Cinza. Então eu acho que provavelmente o Sugimori tá por aqui. O Sugimori, né? O Sugimori fake. Mas deve ser esse aqui. Beleza, então. Tá, nossa formação de ataque... É porque, olha só. O nosso Encapuzado... É, Encapuzado é um bom nome. Ele tem o Shoot de Arco-Íris. O nosso Nepa, ele tem ganhar Break. E o nosso Kabayama, ele tem Reflect Buster e um Dribble aí. O resto... Caraca, Fênix! É uma pena que esse aqui é o Kazemaru, porque ele vai sair do time. Porque ele tem a Fênix. O Honda tem Megaton Red. Ah, o Samyoka tem pelo menos um Dribble bom, mas tudo bem, ele vai sair depois. Fora isso, a gente só tem... É, o resto pelo menos tem uns roubozinhos legais. A toco nem tanto, porque aquele slide é triste pra quem tá na área do gol. Agora vamos tentar... Nossa, o time... Ele também tem um Encapuzado! Legal! Eles têm o Koguri. Um Koguri bem inútil. Como é que um Koguri vai usar Full Power Shield? Ou seja, eu não tenho preocupações contra esse time. Eu vou derrotar eles rapidamente. Pelo menos é só um tempo, então não vai ser complicado. Eu esqueci de ver o nível deles de novo. Como que você fez isso se você... Ah, velho, eu odeio esse jogo quando isso acontece. Olha só, nem a máquina consegue entender ela mesma. Manda pro Encapuzado. Encapuzado, o chute arco-íris é long chute. Então ele consegue usar de longe. Eu acho da hora a redundância que eu falei. É um long chute. Ele pode usar a distância. Não, Lucas. Ele pode usar tão de perto quanto ele não poderia usar. Tudo bem? A gente recupera a bola aqui do... Tá bom, a gente recupera a bola aqui, por favor. Tudo bem, tudo bem. Eu vou aceitar isso. A gente tem que ganhar pelo menos um golzinho pra poder ao menos fazer com que o time libere pra nossa rota lá. Tá, o Encapuzado ele tá meio que de boa. Né, pá? Vamos lá, Gaia Break. Gaia Break. Quer dizer, xing, Gaia Break. Tem que a gente consegue passar da Broca Destruidora? Que dura... Que tem bastante TP. Ah, velho, isso vai ser difícil. Isso vai ser difícil. Cara, vamos pra nossa última tentativa. Ih, não deu, não. Tava vendo o nível deles aqui. É 38. É o nível... Que é o dobro do nosso. Mas, tudo bem. Dá pra tentar de novo. Eu vou dar um bandecorte aqui pra vocês não ficarem sofrendo com isso porque o foco desse episódio tem que ser a Hakuren e a derrota da Gemini Storm. Pelo menos uma coisa que eu tô gostando é que eles não tão, é... conseguindo roubar a bola de mim de perto. Como normalmente costumava acontecer. Tá, vamos lá. Xing, Gaia Break de novo. Tem que acontecer alguma coisa aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá, faz um gol. Usa a mão, usa a mão, usa a mão, usa a mão. Isso! Assim que se faz. É incrível como eu nunca ganho de primeira, mas na segunda o goleiro bobeia e eu consigo fazer o gol. É sempre assim. Beleza, Fubuki Pipoqueiro. É pra cá, né? Ah, deixa eu pegar isso aqui. Vai que tem uma técnica sagrada aqui. É, não é sagrada. É uma técnica bem merda, na verdade. Eles trocaram o sprite de um urso pra um cara relativamente normal. Aí tira totalmente a fama do matador de ursos. Beleza, tamo aqui. Finalmente, enfrente a Fubuki Pipoqueiro pra descobrir como que vai funcionar isso na partida e como vai ser o Atsuya. Não sei se o jogo simplesmente vai fazer ele voltar a ser o... o Pipoqueiro ou se o jogo vai permitir que eu fique trocando entre o Pipoqueiro e algum outro personagem que eu não sei. Eu não sei como vai funcionar. Ou se vocês só vão trocar ele normalmente pra outro personagem. Eu não faço ideia de como vai ser. Essa vai ser a parte interessante desse mundo mais, né, pessoal? Porque eu não sei o que esperar disso. O legal é que o Fubuki... O Koguri também nesse jogo ele tem essa paradinha de ter dupla personalidade. Mas também é só eles dois, né? Eles não costumam explorar muito isso aí. Então tá, a gente tem o time aqui. É... Na zaga a gente tem o Pipoqueiro, um... Eu não vou explicar quem é quem, só vou ver os níveis. O nível é 27, é o nível que eu consigo enfrentar. Não tem ninguém de interessante na reserva. O atacante é constituído por um palhaço e por uma... por uma garota relativamente normal. Não tem muita diversidade nesse time, mas... Vai ser interessante dar uma olhada como é que vai ser. Eu acho que eu devo conseguir fazer um golzinho. Nossos níveis não estão... não estão tão distintos. Eu vou até fazer uma tentativa de fazer gol com o Kabeiyama. Obrigado. Vamos lá. Vamos fazer gol no Indígena. Ele tem um TP tão bom que ele consegue usar apenas uma vez a técnica de chute dele. Vamos lá. White Crown. Tecnica bem fraca. E... Beleza. Era algo que seria gol. Ah, como é maravilhoso ter um goleiro que eu consigo derrotar. Fazia tanto tempo que eu não tinha esse prazer. Fazia tanto tempo mesmo e o palhaço passava a mina normal e eu vou tentar fazer um encapulado roubar a mina normal. Pior que eu não vi se eles tem chute. Então... Vocês acham que eu deveria estudar os times pra poder fazer uma estratégia ou vocês acham que eu deveria me... Eu tenho que mirar no jogador certinho e fazer os negócios certos. Porque senão não dá certo. Acabei ama, vai pra cá. Tudo bem. Tudo bem que eu reclamei que... Ah, a gente tá no nível bom. Os caras não vão ficar fazendo... Tudo bem. Tudo bem. Acontece. Faz parte da dificuldade. O Samyoka é nível maior que ele. Ele consegue roubar a bola. Não consegue? Não sei que o cara tenha drible. Tem essa possibilidade, mas não aconteceu. Vou ir pro encapuzado. O encapuzado vai usar um long shoot. A técnica... Até que é forte de perto, mas de longe, cruz credo. É horrorosa. Mas tudo bem. Vai que o goleiro usa a mão. Tudo bem. Eu gostei também. Eu curti também. O encapuzado faz o segundo gol da partida. E o Fubuki nem tocou na bola ainda. O Pipoqueiro não tocou na bola ainda. Eu espero que o Pipoqueiro tenha essa chance de mostrar o quão forte ele é. Tudo bem. Nossa, a segunda tentativa dele já acontece isso. Cara, eu vou fazer um terceiro gol com o encapuzado. Porque se eu fiz gol dali, eu faço gol daqui também. Ou não, né? Sei lá, eu... Nossa, se eu upar mais de um pouquinho. Sei lá, pegar mais de um 6 de TP, eu consigo fazer três técnicas dessa aí por partida. Isso é muito bom. Agora ele defende, né? Seu sacana. Agora tu defende, né? Beleza, agora tu doido para ver como que é o... o Ashisuya. É... Tá bom, eu preciso entrar em contato com você. Ah, você é o Ashisuya? É, tudo bem, você tem cara de atacante mesmo. mano. Beleza, então agora... Esse é o nosso Ashisuya. Admito que eu... Ele combina com gelo, pelo menos. Ele tem um visual que combina muito com gelo, eu combinaria com gelo e água. E tem um pouquinho de cara de pau no... Pau no cu. Mas isso é bom, isso é bom, isso é muito bom, porque não vai ter... Esses atacantes violentos, eles têm que ser meio... Meio... Como é que fala? Eles têm que tentar intimidar, sabe? Tipo... Um... Um Ban... Um... Qual o nome do maluco do Ares? O Isaac... Nossa, Killerslide evoluiu. Pro Killerslide evoluir é porque o negócio tá... Caramba, encapuzado. Não faz isso comigo não, velho. Vamos tentar pegar aqui de volta. Não. Então tá, vamos lá. Killerslide cai. Será que a cada evolução do Killerslide... Eu ia perguntar se diminui a taxa de... Vamos lá, bloqueio, pessoal, bloqueio. Um de gotorrando de madeira. Gotorrando! De madeira. Imagina se ele falasse isso realmente durante a animação. Até que ele ficaria umas duas vezes mais ridículo. Manda passar pra cá. Não posso deixar o Atisuya tocar na bola. Nepa! Ah, qual é, cara? Pô, muito pouco. Se ele tivesse um driblezinho... Ah, não preciso! O cara... Eu tô... Eu tô em choque. Eu tô em choque. O cara tinha tudo. O cara, ele tinha o poder. Ele tinha a beleza. Ele tinha a habilidade e toda a decência de um ser humano maravilhoso. E ele jogou tudo fora. Por isso! Por isso, velho! Ele só foi embora e ignorou meus sentimentos. Simplesmente ignorou meus sentimentos, cara. Isso é triste. É, 3x1. Único gol da Atisuya. Era esperado a... A Hakuren não é um time excepcional. Ele é um time basicamente que se resume ao... Ao Fubuki. No caso do Arya, os irmãos Fubuki. Então, agora a gente tem que aproveitar o nosso pipoqueiro no time. Com ele no time, a gente vai poder finalmente enfrentar, no caso, a Gemini Storm e ganhar pela primeira vez, por favor. Gente, eu fiz questão de procurar o Sheldon pra recrutar. Eu tentei o máximo possível, só que eu enfrentei ele, ganhei, procurei aqui na maquininha, só que ele não aparece, pessoal. Então, eu decidi que a gente vai pegar mesmo o robô. Entende? O robô parece um bom jogador pra gente... O nome dele é Pasqual. Como é que um cara se chama Pasqual não é um bom cara? O Pasqual, ele tá na grande árvore de Hokkaido. Vou atrás dele agora e a gente pode enfrentar a Gemini Storm. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas o Afrodite também tá aqui. Só que o Afrodite ele já é muito OP pra um jogo normal, entende? Apesar dele tá com os golpes aleatórios. Então, eu não vou recrutar o Afrodite, pessoal. Realmente, ele não vou recrutar. Eu até queria o Shadow porque o Shadow já é desvalorizado bastante. O cara tem imagina errando a Azul. Não esperava isso. Não esperava. Ele é bem-vindo ao time, Pasqual. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Que... Mano, que aberração foi essa? Eu tava sempre fazendo um time de segurança daqui, que é o pessoal do Instituto Alien, só que os adultos lá que vai atrás do Fubuki. Só que, tipo, como randomizou tudo, esse uniforme dele nem devia caber nos personagens, então ficou só o cabelo puro e a alma fora do corpo. Agora o Fubuki pipoqueiro finalmente é nosso. Então, deixa eu até descobrir um negócio aqui. Saber que não dá pra eu descobrir ainda. Caraca, ele tem o Eliguard, a guarda da baleia. A guarda da baleia é bom. Então tá, deixa eu pensar um negócio aqui. A gente atualmente tem 14 jogadores. A gente sabe que 3 vão sair, logo a gente tem 11. Beleza, eu não sou burro bastante ainda. Vai entrar ainda Koguri, Rika e Tsunami, ou seja, a gente vai voltar pra 14 até o final do jogo, ou seja, existem dois personagens que a gente ainda pode colocar no nosso time e que a gente ainda pode descobrir no meio do caminho. Então a gente tem que pensar ainda quem pode ser esses personagens. Se vocês tiverem alguma sugestão no decorrer da série, vocês falam pra mim, porque até agora eu gostei bastante do Encapuzado e do Pascual. O Pascual eu ainda não usei ele pra nada, mas eu gostei muito de ter a ideia de ter o Pascual no time. Finalmente a gente vai enfrentar Gemini Storm e agora finalmente um jogo que a gente pode ganhar. Eu vou até colocar a formação clássica da Raymond porque não tem necessidade de ter 3 de atacar. Ah, não tem sim porque o nosso... Ah, meu Deus. Ah, não posso trocar ainda. Beleza. A gente vai começar com ele na zaga. Sai rica, entra... Entra Fubuki. Agora eu acho justo a gente tirar o nosso Kabyama do meu campo. Esse personagem aqui é inútil. Então a gente pode... O Pascual ainda não dá pra... Ah, não! O Pascual é útil! O Pascual é útil. Randa, desculpa, eu vou ter que colocar o Pascual. Porque realmente o... Ele tem um drible, pelo menos você, não, desculpa. O Endo tem... Cotipinguim ligou. Caramba, eu tô curioso agora. Tá bom. Você sai. Caramba, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. É porque os Pascuals tá tão aleatório. Peraí! Cadê? Ah, que susto. Ele tá aqui. Ah, tá. Vou colocar aqui. Suomioka também fica aqui. O Cotipinguim ligou, eu vou guardar pra depois porque eu não boto muita fé nesse Endo. Já tá o nosso Pascual lá no meu campo. Eu boto muita fé no Pascual, ele pode até ser indicado pro futebol fronteiro nacional um dia, quem sabe. A gente nem sabe que existe isso ainda nesse jogo, mas boto muita fé que o Pascual possa ser indicado pra isso. É, mas não custa nada tentar fazer gol com o Encapuzado, né? Rainbow! Loop! Caraca! O primeiro gol da história contra a Gemini Storm foi do Encapuzado. Encapuzado tá com moral, pô. O primeiro gol da história do Instituto Alien tomado e o Encapuzado foi a pessoa que pegou isso. A gente vai ter que tentar... Caraca! Evoluiu o Rainbow Loop! Agora é Shin... É Shin? Acho que já tava... Já tava... Tava Kai? Ou tava normal? Agora eu não lembro. Que droga. Ahn... Pasqual. Pasqual! Ah, meu... Você ousa roubar o... Até que... Você ousa roubar a bola do Pasqual? Você não entende o que o Pasqual passa. Você tem sentimentos. O Pasqual não tem sentimento de jogar bola com todos como se fosse um humano. Então, não. Você não entende o Pasqual. Caraca! O segundo gol vai ser do Encapuzado! Meu Deus! Só que agora a gente é obrigado a tirar o Encapuzado porque... Porque ele tá sem TP. Quando você tá sem TP você fica meio inutilzinho. A gente vai colocar o Endo no meio. Não, o Endo... Vamos botar o Endo na lateral esquerda. A gente bota... A Toco no lugar do Encapuzado porque o Encapuzado já fez bastante. Mais do que deveria na verdade. E... Consigo roubar do molequinho do Mkfc? Consigo sim. Anda! Nossa, o que que foi isso? Acho que sem querer eu passei o... O cara roubou... O cara driblou o Pasqual. O cara pensa que é... Que é foda. Tu não é foda não, velho. Pasqual é foda. Tu no máximo é legal. Você no máximo é legal, cara. Eu tô bizarro que esse cara aqui é camisa 10. Porque nesse jogo aqui a ordem dos personagens reflete a camisa que eles usam. Você não pode escolher quem tá usando o que mesmo. Ai... Ki... Do... Vral! Beleza. Endo! Ah, velho. O Endo é usar o Kootenpengu e Nigo. Mas tudo bem. Eu tenho a chance ainda dele usar isso. Agora o Pipoqueiro virou o moleque pau no cu. É uma nova transformação. Nossa, o Pasqual tá no... No transformar o... Legal que ele... Legal que ele é uma pessoa e depois vira outra completamente diferente. É a metamorfose da vida, né? Tá, eu vou tirar o... Não, vou botar ele no meio porque tem mais chance de fazer gol se ele estiver no meio porque deve só fazer um cruzamento. Já na zaga... Não tenho ninguém que tenha... É, tenho que botar toco, infelizmente, né? O Apolo... Apolo... Eu vou chamar de Apolo a partir de agora. Eu tenho que começar a inventar nomes pessoal. Eu sei que eles têm nomes e a maioria tá escrito como nomes... Na verdade, os nomes estão aleatórios também, tá? Então eu não pensei que os nomes deles são de verdades. Nunca que o robô do Instituto Alien se chamaria Pascual. E nunca que o Encampo Usado se chamaria Gary. Entende? Isso aí nem é nome de cara sombrio e muito menos nome de robô. Entende? Então, vamos lá. E, obviamente, vocês sabem que o nome do Ender Mark Evans no dublado. Então, não seria Marvel, Cleito. Não sei se entenderam já como é que é. Ah, você tem drible também? Ah, eu não vou arriscar porque você não tem muito TP. Aquele slide? Vai que é falta. Tem a chance. Sempre tem a chance. Aquele slide? Ah, tá. Bola uma estratégia aqui. Bota você um pouco pra cá. O Pascual um pouco pra cá. Você um pouco pra cá. O Ender mais adiantado. Cagaram pra minha estratégia, né, desgraçados? Vocês cagaram. Pascual? Ender! Você não tem... Ele... Ele não tem o Eterno Oblizado. Ele não tem. Deixa eu conferir uma coisa aqui. Ele não tem! Ele realmente não tem. Ele é uma farsa. Ele é uma farsa. Meu Deus. Eu acreditei em você. Tu era falso o tempo todo. Ao menos rouba essa bola. Não sei se você... Acho que não, né? Mas tudo bem. Tu conseguiu! Mas fez falta também. Meu Deus, cara. Eu acreditei em você. E tu faz disso comigo, velho. Caraca. Mano, eu tô... Eu tô sem chão. Eu tô sem chão que isso aconteceu. Esse jogo já tá ganho, mas pelo amor de Deus. Eu fui traído. Ah, mas quer saber? Quem vai fazer esse gol vai ser o Endo. Pascual? Vai lá, Pascual. Endo! Não! Endo, não! Pascual! Pascual! Ele tem chance de salvar o mundo. Ele tem a chance. Ele tem a chance. Se ele driblar... Pascual! Não acredito, Pascual! Salva esse dia! Faz o Endo fazer gol! Faz o Endo fazer gol! Pascual! Ah, se ele tivesse participado da técnica, seria melhor... Mas o Pascual salvou o dia, velho. Não necessariamente salvou o dia, mas ele deixou o dia um pouco melhor. Na verdade, a gente pode fazer o nosso terceiro gol agora. Esse é o MVP. Esse é o cara mais foda do time. O time... O time, pra mim, é Pascual e Encapuzado. Esses são os caras que eu quero ver no Futebol Fronteiro Internacional. Você pode falar o que você quiser. Eu dou um... Agora o Fubuki, ele tem drible de clone. Ou seja, o cara é o meio campista. Mas eu nem consigo acreditar no que a gente conseguiu fazer. Eu tenho muito a agradecer ao Pascual, o Encapuzado e todos os outros. O Nepa também. Acho que os mais foda do time são o Nepa, o Encapuzado e etc. Esses outros que estão aí são ok, sabe? Mas, meu Deus. Eu quero descobrir quem que é Epsilon agora. Só quero que apareça em game logo pra eu ver os sprites. Pipoqueiro, muito obrigado pela ajuda. Você como zagueiro é um ótimo meio campista. O cara de óculos estranho tá tramando com a Yuka. Com isso a gente fecha o terceiro capítulo, se eu não me engano. É o terceiro capítulo. O nosso terceiro episódio, tecnicamente. Então, tá tudo certo. Eu tô impressionado com tudo que aconteceu. Agora a gente vai ter, no caso... Em Kyoto, no caso, a próxima fase. Então, eu vou fechando o vídeo por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistir. Tá sendo uma série bem interessante. Tá tendo pensagens incríveis como o Pascal Encapuzado. Então, se você tá gostando disso, deixa o seu like, se inscreve no canal e apoia essa série porque eu tô gostando muito de trazer ela, gente. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu, tchau e fui. Tchau, tchau e fui.